Pararara Boa noite, boa noite amigo internauta do ar Mais um campeão Mais um campeão de audiência Portugal e Bélgica Portugal de camisa preta com as cores da bandeira portuguesa E a Bélgica de camisa azul Com as cores da bandeira E calções vermelhos Gente, isso aqui Vamos lá gente Daqui a pouco tem grandes jogos aqui no Campeonato do Fraudinha Brasil Brasil, Inglaterra, Alemanha e México O canal Gravião Fantástico mostra pra você esse grande jogo Agradecendo a Clínica Odontológica Novo Sorriso Do meu amigo Edson Cellulari O HF Olha o gol Que Mura, Cienges E a SPB Isso, a SPB também Vamos lá Cruzamento Número 7 pegou Vai Portugal Vai Pinel Olha o chute pro gol É de Portugal É de Portugal Camisa 6 mandou legal Mandou no gol Por Portugal na frente Olha aí, bateu Na trave Portugal 1x0 Portugal 1x0 Portugal 1x0 Não, acho que foi daquele gêmeo Olha aí Tiro de meta Vamos lá Vamos lá Vamos lá PH ou Eu não sei quem Foi o Paulo Foi o Paulo ou o Pedro Foi o Pedro Paulo Ou o Pedro Henrique Vamos ver Eu não sei como é que tá Eu não sei Porque só tem um Vamos Portugal Foi o PH Foi o Pedro Henrique Foi o Pedro Henrique Ele tá bem 1x0 Portugal No gol do Meaduza O Meaduza mandou bem Mandou um chutaço Daqui a pouco Vamos tirar Portugal E o gol da Bélgica Gol da Bélgica Gol da Bélgica Golaço Mandou bem Match número 10 Vamos Portugal 1x1 Empate Gol legal do Match Lá vai Portugal Saída de bola portuguesa Olha o chute É jogo bom hein Jogo maneiro Vamos nessa É o melhor futebol do mundo Vamos nao Voltando Amo Vol da República Vem lá meter Federal Tá vendo Tá vendo Vai Isso aqui Olha Fala nele Fale Fala nele Obrigada É boa gente Vamos lá Fem de opening Dá opção Видera É Antes Eu acho que eu imi o nosso Conte aqui Vamos lá Sai, Dudu! Vamos, gente! Com garra! Vamos ver o que vai acontecer! Volta marcando! Atrás, Lucas! Quem aqui vai? A cabeçada! Esse jogo promete! Fortes emoções! Fernando, número 10! É o cara do time! Fernandinho! Esse é fera! Gol de Portugal para o número 6! Isso! E o Bet! Fez o gol! Vamos, Portugal! Vamos lá! Lá vai, Guilherme! Portugal com o Fernandinho! Vamos, Guilherme! A cabeça aqui! Aí, dentro da área! Guilherme! Aí, tomou bem o jogador da Bélgica! A bola é da Bélgica de novo! Ninguém quer saber! A bola é da Bélgica! 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 Fortes emoções no canal! O Gabriel é fantástico! Esse jogo é bom também! É um grande jogo! Portugal abriu o placar! E a Bélgica empatou em seguida! Ninguém quer saber de derrota! Ninguém quer perder! Todo mundo quer a vitória! Abre aqui! 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 Vamos, gente! Oi, de novo! Escanteio! Córdia para Portugal! Vamos, Portugal! Atrás dele! Mais um ali! Mais um ali! Mais um! Mais um! Para, Guilherme! Passa! Olha o perro aqui! Segura o pau, Guilherme! Segura o pau, Guilherme! Guilherme! Cruzamento! Dudu número 8 sendo marcado pelo Lins! Mas não pode brincar aí não! Não pode dar mole! Esa joga de porta innit forever! Tá bom, tá bom! É aqui no canal! éra! Bota! E volta! Silvas! Atrás dele! Aqueijo! Aqui! Maravilhoso! Falei no celular! Mano! Vamos, gente. Fernandinho, Guilherme. Fernandinho, Guilherme. Guilherme vai cobrar o arremesso lateral. Ele cruzou. Tentou jogar no número 6. Cabeçada. Match. Tem três nele. Tem três no match. Fernandinho ganhou. Lynch. Número 7. Ganha o lateral. Portugal. Lucas, olha o repote lá. Vamos tirar. Aí, ó. Tira. Cruza. Vai aqui. Chega nela. Sem pau, gente. Sem pau. Vamos tirar. Fernando, olha aí, ó. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Volta aqui. Volta. Vamos lá. Bola. Bola. Fernando jogou pra vora. Bola da seleção de Portugal. Isso aí é Ivan. Oi, oi. Que é isso? Vamos lá. Olha a jogada. Ian, Ian. Falei Ivan sem querer. Desculpa a nossa falha. Cruzamento que aqui vai. Eita. Quase, meu Deus do céu. E o ataque Guilherme, raspa de cabeça pra trás Fica no primeiro palco, raspa Alemanha e Portugal Bélgica e Portugal Alemanha já foi Bate reta, bora que o Guilherme tá raspa Troquei, foi mal Olha só Olha a jogada ali Pega o goleiro, rebote Que isso, meu Deus Olha aí o escanteio Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um copo d'água Vamos pro break Que daqui a pouco vem mais aqui Voltamos do rebote do break Com o melhor futebol do mundo Voltamos já Outro E aí